Notícias agora sobre o reajuste do salário dos servidores públicos do estado de Minas Gerais. Após diversos protestos dos servidores do estado e também de deputados da oposição, o governo de Minas aumentou a proposta de reajuste para os servidores civis e militares do estado de 3,62% para 4,62%. O novo índice corresponde à inflação do país em 2023. A emenda ao projeto de lei do reajuste com previsão do acréscimo foi enviada nesta terça-feira à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na última quarta-feira, dia 29 de maio, o projeto de lei que concedia um reajuste de 3,62% aos servidores já tinha sido aprovado em primeiro turno pelos deputados sob diversos protestos. Bem, em vídeo divulgado à imprensa ontem, o governador Romeu Zema, ao lado da secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, afirmou que, abre aspas, o executivo passou as últimas semanas fazendo contas e ajustando economia nos gastos públicos, fecha aspas. Devido a essa situação delicada, o reajuste aos servidores apresentado para 2024 foi inicialmente de 3,62%. Esse era, até então, o limite máximo que conseguíamos ofertar sem colocarmos em risco o equilíbrio financeiro, alcançado com tanto trabalho. A partir dos debates do projeto de reajuste na Assembleia Legislativa, recebemos as demandas dos servidores com a interlocução sempre construtiva do presidente da Casa, Tadeu Martins, e do nosso líder de governo, João Magalhães. Passamos as últimas semanas reunidos, fazendo contas e ajustando economias nos gastos públicos para conseguirmos alcançar o índice de reajuste de 4,62%.